Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz o ajuste da corrente da Yamaha Crosser e demais motos que utilizam esse sistema aqui. É bem tranquilo, é bem facinho mesmo, tá? Eu acho até mais fácil do que aquele outro que tem o parafuso aqui atrás, você tem que ficar acertando aqui e observando as marcações que tem. Bom, eu acabei de fazer a limpeza da corrente, quem não assistiu esse vídeo de limpeza e lubrificação da corrente, eu vou deixar o link aí na descrição. É bem tranquilo, você não faz praticamente sujeira nenhuma, para vocês terem ideia, essa é a sujeira máxima que faz para fazer a limpeza da corrente, tá? Então, é bem sossegado. Bom, então vamos lá, seguindo o manual da moto. Ver, verificar se precisa ou não a gente ajustar a corrente. Bom, então é sempre importante você ver, ler o manual da sua moto ou manual de serviço, para ver o que o fabricante orienta a fazer. Porque depende, cada moto pode ser uma medida diferente, um procedimento diferente. Nesse caso aqui, da Yamaha Crosser, o manual do proprietário diz o seguinte, que esse jogo aqui, esse sobe e desce, essa folga tem que ser entre 4 e 5 centímetros, tá? Então, vamos lá, isso daqui, ó. Então, a gente pega uma trena ou uma régua, ou o que você preferir, para a gente poder ter a noção desse movimento da corrente. Ó, aqui pode parecer um pouco confuso, de repente o mais indicado é você pegar a mesma régua e você fazer as marcações na régua, acho que fica mais fácil do que com a trena. Então, vamos lá, a corrente aqui, ó, ela tá bem em cima do número 6. Então, eu sei que a folga dela, tanto para baixo quanto para cima, né, essa folga tem que ser entre 4 e 5 centímetros. Então, vamos lá, tá no número 6. Ó, eu desci aqui, foi até o 7, 1 centímetro. Aí, vamos lá, ó, pra cima, 5, 4, 3. Ou seja, a folga tá boa. Então, tá aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, entre a subida e a descida, esse intervalo tem que ficar entre 4 e 5 centímetros, tá? Então, se você pegar aqui, é, em outro ponto, vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, como a relação é nova, então no ponto que você colocar, geralmente vai dar isso daí, tá? Porque ela tá, não tá ovalizada ainda, mas você sempre vai procurar fazer essa medição no ponto de maior tensão. Bom, então, como a gente viu, a medida tá dentro do padrão. Mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra fazer o ajuste. É, de uma chave 17 e uma 19. Com essas chaves, uma a gente vai travar e a outra soltar. Tem essa porca aqui. E desse lado aqui, o parafuso do eixo, tá? Tem algumas pessoas que soltam usando apenas uma ferramenta, mas eu acho interessante você utilizar duas. Mas, né, facilita o trabalho, porque uma a gente vai soltar e a outra a gente vai travar. Se você utilizar somente uma, é perigoso ficar aqui girando em falso. Ó, então eu tô ali com o meu pé do outro lado, aqui, ó, apoiando a ferramenta. E aqui, eu vou afrouxando, ó. Depois que afrouxa, você vai girando os dois lados. Ó, dá pra ver que a roda já tá... já tá solta, tá vendo? Ó, e aqui também já tá bem frouxinho, ó. Vou até soltar mais um pouco, só pra poder facilitar aqui a título de ilustração. Ó, agora já dá pra ver, ó. Aqui fica totalmente solto, tá vendo? Tem pessoas que metem a marreta aqui, dá paulada, não precisa nada disso. Isso aqui é um negócio delicado, isso aqui não foi feito pra dar porrada. Então, aqui desse lado, é onde efetivamente a gente vai fazer o ajuste. E do outro lado, o alinhamento. Só mostrar aqui pra vocês, ó, que agora tá totalmente frouxo. Ó, como a corrente fica, tá vendo, ó? E do outro lado também, ó, também fica solto de tudo, ó. Dá pra ver que aqui desse lado funciona mais realmente como uma questão de alinhamento. Aqui não tem efetividade nenhuma na questão de você esticar ou afrouxar a corrente, tá? Aqui é mais pra alinhar a roda. Ó, então aqui como a roda tá frouxa, então a gente coloca na medida que a gente quer. Mas como eu sei que no 3 tava perfeito, né? Eu desmontei só a título de ilustração. Então eu vou deixar aqui no 3 de novo. Vocês viram que eu mexi isso daqui com a mão, tá? Em nenhum momento eu precisei dar porrada aqui. Agora eu vou no outro lado. E aqui também, ó, eu vou colocar no 3, ó. Só que aqui tá totalmente frouxo, tá vendo? Vocês viram que lá tá certinho. E aqui não. Porque agora aqui é a questão do alinhamento da roda, ó. Eu mexi aqui na roda, ó. Mexo na roda, coloco aqui no lugar, na posição que eu quero. Confiro o outro lado pra ver se ainda tá igual. Beleza. Os dois lados estão iguais, ó. Vou segurar aqui. Agora o ideal é, eu gosto de segurar com a perna. Eu meio que deixo assim travado. Fica sempre muito esperto, porque qualquer movimento que você faz, ele sai aqui da posição. Eu travo aqui, e agora eu vou dar um aperto. Olha, eu ainda não apertei tudo, não dei o aperto final. Eu vou conferir se tá igual, ó. Beleza. Aqui tá no número 3. E aqui também tá no número 3. Antes de dar o aperto, você pode dar umas voltas, assim, na corrente, né, na roda. Pra poder aliviar qualquer tensão que tem aí. E agora, então, a gente vai dar o aperto final. Bom, então, feito isso, ajustado a corrente, a gente confere de novo se tá dentro da especificação. Colocar a trena aqui, ó. Ela tá aqui, mais ou menos, no número 6. Subir, ó. Foi até o 2 ali, ó. Aí você vai descendo, então, ó. Aqui ainda tem 1, 2, 3, 4,5. Não sei se vocês conseguiram ver, ó. Aqui o 6. Aí ela chega, mais ou menos, aqui, até quase o 7. E aqui chega até aqui, ó. Até o limite do 2. Então, esse intervalo aqui tem que ser entre 4 e 5 centímetros. Ó lá. Subiu. Vamos começar a contar. Vamos descer pra contar. 1, 2, 3, 4, 4,5. Tá dentro da especificação. Bom, nesse momento, você tem que tomar muito cuidado pra não querer cair em tentação e deixar a relação mais apertada, né? Por exemplo, que eu deixei no 3, que tá dentro da especificação. Você tem que tomar cuidado pra não querer passar pro 3,5. Porque se você passar para o 3,5, apesar de, de repente, você, nessa medição aqui, não tá muito folgado, como agora a gente tá aqui com 4,5 de folga, de repente, poderia reduzir aí, vai pra uns 3,5, 3,7. Você vai falar assim, até que tá mais ou menos bom essa medida. Só que não pode esquecer que quando você monta na moto, a corrente vai esticar ainda mais, tá? Então, siga sempre as recomendações do fabricante. Se, nesse caso, o fabricante tá falando pra deixar a folga entre 4 e 5 centímetros, deixe entre 4 e 5 centímetros. Se você deixar mais apertado do que isso, é perigoso você causar aí sérios danos ao motor, pode até arrebentar a corrente por um tensionamento excessivo. E, no contrário, se você deixar ela muito frouxa, né? Você deixar ela muito folgada, é perigoso também ela acabar escapando. Por curiosidade, a Yamaha Crosser, ela vem com a relação da Riffel, essa daqui, ó, tá dizendo que 41, deve ser provavelmente o número de dentes, 41 dentes. Ela utiliza corrente com O-ring, tá? Esse O-ring, ele, dentre outras vantagens, ele impede que o óleo que você lubrificou, ele saia pra fora. Ele procura manter a lubrificação onde realmente precisa, que é aqui no meio, tá? Aqui a corrente, ela tá seca, porque eu acabei de limpar, eu vou lubrificar ela já daqui a pouco. Então, o local a ser lubrificado é aqui no meio, tá? Você não precisa ficar lubrificando aqui fora, enfim, a não ser que você queira evitar uma corrosão, alguma coisa aqui pra fora. Mas como eu sempre passo WD, então acredito que não tenha tanto problema. Então, é isso. Agora, eu vou fazer a lubrificação. Pra quem não assistiu o vídeo, vou deixar o link aí na descrição da limpeza e lubrificação. No mais, é isso. Não tem muito o que falar. Vocês viram que é super simples ajustar a corrente dessa moto. Muito, muito simples mesmo. Um soquete 17, um soquete 19 e só. Não precisa mais nada além disso. Claro, e a régua ou uma trena pra você poder aferir. Nada de dar porrada aqui, nada dessas coisas, tá? Às vezes a pessoa deve ficar com uma vontade aqui de vir com uma marreta aqui e bater aqui, ó. Esquece, isso aqui é coisa delicada. Não foi feita pra levar porrada. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo.